A violência fez mais uma vítima e dessa vez foi na cidade de Novo Gama. Eram por volta das 19h40, quando Ricardo Celestino, de 39 anos de idade, sofreu a emboscada, exatamente nesse ponto aqui. No interior do veículo, no banco do carona, encontrava-se José Orlando, de 40 anos de idade. Ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo na perna e foi socorrido no hospital municipal da cidade de Novo Gama. De acordo com informações apuradas no local, a vítima fatal possuía diversas passagens pela justiça, pelos crimes de receptação, roubo e homicídio. Segundo a polícia militar, Ricardo estaria cumprindo uma pena de 40 anos no regime semiaberto pelo crime de homicídio. A vítima compareceu ao presídio periodicamente para assinar documentos relacionados à sua pena. E foi exatamente após sair do presídio de Novo Gama que a vítima foi interceptada no conjunto 2HI por um veículo preto, ainda não identificado. Populares relataram ter ouvido vários disparos de arma de fogo. Pelo menos 5 disparos de pistola .40 atingiram Ricardo, que não resistiu e veio a óbito local, caracterizando assim um possível acerto de conta. O caso agora será investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Com imagem de Giovanni Duarte e apoio técnico de Israel Matheus, Fábio Mossoró, para o Broncas do Entorno. Música